Fé e tradição movem os voluntários da paróquia Imaculada Conceição e Eugênio de Melo, distrito de São José. Tudo para manter os 50 anos da Festa do Divino. Aqui o trabalho começa cedinho. Movidos pela fé, eles cortam, descascam e picam mais de 800 quilos de abóbora, mamão e batata. Tudo vai se transformar em doce. Há 15 anos o seu Israel ajuda na preparação e tem certeza que a recompensa é bem maior que o cansaço. Cada tacho fica em média de 4 horas lá no fogo mexendo. Então é cansativo, mas é bom. No total, 20 voluntários ajudam na produção para a Festa do Divino na paróquia Imaculada Conceição, no distrito de Eugênio de Melo e em São José dos Campos. No fim de cada dia são 6 tachões cheios. E mexer essa enorme panela não é trabalho para qualquer um. Requer cuidado e experiência, qualidades que o seu José tem de sobra. Com quase 70 anos, o aposentado tem muito fôlego. Tem um docinho, né, para agradar o povo, né, é uma benção, não é uma benção de Deus. Só tenho que agradecer a ele, né, que dá força para a gente, né, que nem eu já tenho 70 anos, né, então não é brincadeira, né. Depois de pronto, o doce descansa por um dia. O cuidado é tão grande que para proteger as panelas das formigas, potes com água são colocados nos pés das mesas. Depois disso é embalado e fica prontinho para distribuir. Por dia são produzidos cerca de 700 copinhos como estes. Os doces estão sendo entregues aos fiéis nas missas desde a sexta-feira passada. Trabalho que continua até amanhã, no último dia de novena. É uma forma de, assim, o povo sentir, através do alimento, né, um doce, a doçura de Deus. Que vem das mãos daqueles que preparam voluntariamente, com muito carinho, com muito amor. Logo depois da missa deste sábado, a programação continua com a caminhada dos fulhões do divino pelas ruas do distrito. A grande festa acontece no domingo, neste espaço, ao lado da igreja, e deve receber cerca de 1.200 pessoas. É realmente um momento, assim, de bastante alegria, participação, uma manifestação de fé, né, dessa religiosidade do povo aqui, de Eugênio de Mello. Em São Luís do Paraitinga, também tem a tradicional Festa do Divino, com várias atrações que vão até domingo. E o fim de semana chega com muitos outros eventos. Vamos conferir a agenda cultural. A partir de hoje, começa em Caçapava a Festa Junina Beneficente, organizada pelo Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos. Durante o fim de semana, muitos shows, culinária típica e quadrilhas. Esta noite, às 9 horas, o acordeonista Mestrinho sobe ao palco. Entrada de graça. Também em Caçapava, hoje tem sertanejo com a dupla Lucas e Priscila, a partir das 11 da noite, na casa de shows Estância Nativa. Ingressos a 20 reais. Já amanhã, no mesmo horário, o rapper Projota se apresenta. A entrada é a partir de 25 reais. Em São José dos Campos, neste sábado, tem Zé Ramalho, no Clube de Campo Luso-Brasileiro. O show está marcado para as 10 da noite e os ingressos custam a partir de 30 reais. E amanhã, Talbaté recebe a Virada Cultural Paulista. Entre as atrações, no domingo, tem emicida, a partir das 6 e meia da noite, na Avenida do Povo. O evento é de graça e a programação completa, você confere no site da Prefeitura, salbaté.sp.gov.br. E um recado para você que gosta de belas paisagens e boas histórias. O programa Vale Ecologia é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba e o Instituto Bandeirantes vai ao ar neste sábado, às 10h30 da manhã. Vamos mostrar as belezas do Parque Nacional da Canastra, em Minas Gerais, localizado na cidade de São Roque de Minas. Por lá, muita proteção de várias espécies. No local também fica a nascente do rio São Francisco. Não perca neste sábado, 10h30 da manhã, na tela da Band. Tchau, boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite.